Bom dia, gente linda que acompanha o canal. Hoje nós vamos fazer a troca de vasos de duas rosas do deserto, porque elas estão crescendo aqui, juntas aqui neste vaso, e eu acho que uma está atrapalhando a outra. Então, o que nós vamos fazer? Já preparei aqui dois vasos, para a gente colocar elas, e vamos acompanhar o crescimento dessa rosa do deserto. Gente, rosa do deserto gosta muito de terra muito airada, com muita pedrinha, com muito pedrisco, com muito carvão, com essas coisas que a terra que molha e a água sai para lá. Então, já preparei aqui. E aqui, deixa eu falar uma coisa, sabe esse vaso aqui? Essa planta que vocês estão vendo aqui, ela morreu, gente, de tanto calor. Ela cozinhou o meu bonsai de mais de seis, já ia para uns sete anos o meu bonsai. Então, ele cozinhou, foi uma dó. Trouxe aqui para vocês verem a raiz dele. Olha para vocês verem, olha, o meu bonsai cozinhou. Não teve como desenvolver. Fiquei sentida demais, mas é a lei da natureza, né? Então, está aqui, olha, a raizinha do meu bonsai. Esse que vocês estão vendo aí, estava lindo e maravilhoso. Eu perdi várias plantas, perdi mais de 30 plantas e recomeçar de novo. Agora, eu vou ter que procurar, sabe o que, gente? Plantas que são resistentes ao calor na região que eu moro. Então, vamos lá, a nossa troca de vaso da nossa rosa do deserto. Vou tirar uma dessas aqui e colocar aqui. Tem muito tempo que eu não tiro. Vamos ver como que está o caldex, se está longo, se vai precisar lavar. Como que está? Vamos tirando aqui. Eita, que está bonitinho, olha, gente. Que lindo que está esse caldex. Já vou poder levantar um pouquinho. Dois dedos de levantamento de caldex. Nem era hora de levantar, porque ele não está tão desenvolvido assim. É minhas rosas do deserto que já tem tempos que elas estão aqui. Eu vou colocar aqui para ver se elas vão desenvolver melhor. Vou levantar só um pouquinho. Firmar. E deixá-la aqui. Creio que não vai ter apodrecimento, porque a terra está bem airada e já está passando também um pouquinho do calor. Já não está tanto calor. Mas as que foram resistentes sobreviveram. As outras, não. Vou passar essa para cá, que já está plantada. Bem feita. O meu negócio aqui está meio que estilando. Essa aqui, eu acho que eu vou deixar aqui. Vou buscar a outra. para mim colocar aqui. Onde foi preparada uma boa terra também. Já fui lá, já busquei. Olha o que eu trouxe. Por que eu trouxe esse vaso? Porque esse aqui, ó, é podre. Está vendo, gente? Ó. Então, vou tirar uma, colocar aqui. Já vou deixar a outra aqui para se mudar. Olha, ó, está vendo? Está super podre. Então, vou colocar a maior aqui. Essa, eu acho que não vai ter que levantar a Caldex, mas nós vamos ver. Olha, gente, que podridão. Puxado para... Olha, ó, que bonitinho, ó. As raízes super saudáveis. Essa aqui tem uma descascada. Vou buscar uma canela para colocar aqui, senão vai apodrecer. Aqui está a canela. Quando eu puxei, ela se... Ela machucou um pouquinho. Então, a gente coloca a canela aqui. Aonde vai colocar também. Vamos abrir, que a raiz dela está bem boa. Pronto. Vamos apertar. Para ela se sentir firme. A planta precisa se sentir firme no local que ela for mudada de vaso. Ela precisa ter segurança. Eu vou colocar mais um pouquinho de pé. Não vou colocar, não. Só vou apertar, senão eu tampo o Caldex dela. Se não foi levantado muito, então eu espero que ela não sinta, porque está linda, maravilhosa, né? Então, está aqui já duas. E essa, eu vou esperar um pouco até eu fazer um vaso para ela, uma terra bem airada. Então, beijo no coração de todos e vamos acompanhar. Gente, eu não sei cor de flor de nenhuma. São só que estão... Assim, tem quatro num vaso só, duas num vaso só, outras que estão num vaso pequeno que eu vou ter que ir trocando. Então, me acompanha aí para ver o processo dessas rosas do deserto para a gente ver que cor que elas são. beijo no coração de todos. E eu sinto muito pelo meu bonsai, né? Então, é isso.